Conferência da imprensa do ativista angolano Tanais Neutro, onde podia revelar tudo o que aconteceu na cadeia e mais alguma coisa, foi cancelada. Segundo as informações que chegaram até nós, possivelmente o Tanais Neutro está doente, ok? Ele foi internado, está a receber soro, ok? Por isso a conferência foi cancelada. As equipas de comunicações já estavam lá, as televisões já estavam lá para ouvirmos o que o Tanais Neutro tinha para revelar. Só que o Tanais Neutro não apareceu. Há informações que dizem que o Tanais Neutro foi esforçado a cancelar a conferência. Particularmente, eu não sei, o nosso irmão Tanais Neutro é um homem de muita força. Eu não sei se ele ficaria intimidado em revelar coisas depois de sair da cadeia. Eu não acredito. Então, não sei. Pois, desde de manhã, não consigo falar com o Tanais, nem com a sua esposa. Não há. Não há essa possibilidade até agora, minha família. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui foi para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal, pessoal. Se não tem inscrito, subscreve-se no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho. Não pode perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel. Junto aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, hoje estava agendada a conferência da imprensa do ativista angolano Tanais Neutro depois de ficar mais de um ano preso nas mãos do regime ditatorial do MPLA. Hoje era uma conferência onde Tanais poderia revelar coisas que ele não disse, que aconteceram dentro da cadeia e falar de muita coisa que poderia mexer as estruturas do governo ditatorial do MPLA. Tanais Neutro viveu o inferno lá na cadeia. Ele tem muita coisa que gostaria de partilhar. Lembrando que ele está doente, tem hemorroida, num estado muito avançado. Mesmo assim, o João Lourenço queria que o homem ficasse preso. Lembrando também que a sua soltura saiu desde maio. Mas só foi mesmo solto agora. Depois de muito barulho, o João Lourenço decidiu libertar o ativista Tanais Neutro. Então, ele disse que iria realizar uma conferência da imprensa hoje. A conferência tinha o apoio da Ministria Internacional e da Organização Não-Governamental, a UMUNGA. E poderia acontecer na Vila Alice, minha família. Às 9 horas e 30 minutos. Estava tudo preparado. Mas o Tanais não apareceu no horário marcado. Então, precisamos ligar. Não, o Tanais Neutro, afinal, deu uma recaída e foi levado numa química que, epá, por questão de segurança, não vamos fornecer o local, mas ele está apanhando. Soro está muito mal. Está doente. Então, vamos dar mais um tempo para ele se recuperar. Horas depois, a conclusão foi que a conferência deve ser mesmo cancelada. E vão anunciar uma outra data porque o Tanais Neutro está muito mal, minha família. Essa informação foi a informação que todos os órgãos de comunicação que estavam lá receberam. E todos os ativistas que estavam lá, que deram sangue, receberam. Mas, nos bastidores, há uma outra versão. Com a divulgação do anúncio da conferência da imprensa, levantou as antenas do regime. Várias pessoas apertaram o cerco para o Tanais Neutro não realizar a conferência da imprensa. São informações que ainda não temos certeza, mas há quem está a dizer isso, minha família. Epá, nós conhecemos a força que este homem Tanais Neutro carrega. Eu não sei se ficaria intimidado com ele. Se ele aceitou ficar tanto tempo na cadeia, não se vendeu. Eu não sei se agora ele aceitou as expressões do MPLA. Eu não sei, mas cabe a ele, quando ficar bem, falar o que realmente aconteceu. Conversamos também com a nossa irmã, Laurinda Gouveia, que deu tudo desde o princípio do anúncio da conferência e até antes mesmo do ativista Tanais Neutro sair. O nosso repórter da nação, o nosso irmão Yuri, estava lá no local para fazer acontecer. Quem lembra dele no dia da manifestação sabe muito bem. O Yuri estava lá já lá no local, mas não houve conferência da imprensa. Pois, infelizmente a conferência foi adiada há tempo a anunciar por questões envolvente ao Tanais Neutro. Pronto, a informação que temos e que não está muito clara é que ele estava no centro médico. Mas outras também contam outros factos de que... Epa, pronto, talvez só ele mesmo poderá responder. Mas a conferência não saiu por conta do Tanais Neutro. E houve qualquer situação ali, acho que... Não sei, parece que está sofrer pressão. Depois a família também disse que não, teve uma situação de doença. Um dia antes ele dizia que, pronto, que não estava a se sentir muito bem porque há reivindicações de algumas pessoas, quanto mesmo a conferência. Enfim, essa é a informação que temos. Demos o nosso sangue para a realização. Estivemos lá no local e os jornalistas também estiveram lá. E nós agradecemos, né, por pronta resposta que deram, tiveram lá no local. E pedimos as nossas sinceras desculpas por ter acontecido o que aconteceu. Mas são coisas que, na verdade, não dependiam de nós, né? Nem da Laurinda, nem da Humunga, nem de qualquer outra organização. Mas sim do próprio Tanais Neutro. É basicamente isso. Está aí, minha família, pá. Ouvimos aí a nossa irmã, Laurinda Gouveia, que é para vamos aguardar, né? É para vamos torcer que essa recaída que o nosso irmão teve, eles apenas vão dar uma cena assim básica, que não seja algo assim grave, ok? Pois já ficamos tanto tempo sem ele e está mais doente, mais no hospital, nem um clima que todo mundo quer, né, família? Então, é para muita força aí ao nosso irmão Tanais Neutro e à sua família. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a Samachina agora. Vamos por aqui, família! Tchau, 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 tchau!